Bom dia, a presidenta Dilma Rousseff está a caminho de Florianópolis. Às 11 horas, Dilma participa da cerimônia de inauguração da ponte Anitta Garibaldi, que fica em Laguna, município a 120 quilômetros da capital catarinense. Com quase 3 quilômetros de extensão, a ponte Anitta Garibaldi é a terceira maior do país e a primeira com o estilo estalhada em curva. Ela faz parte do projeto de duplicação da BR-101 e recebeu investimentos do governo federal. E ontem, após reunião da presidenta Dilma Rousseff com governadores da região sudeste, o ministro da Casa Civil, Aloysio Mercadante, falou sobre o encontro. Foi uma reunião muito qualificada, muito importante. São os estados que têm mais peso econômico no país. Há uma convergência em termos de objetivos, que nós temos que concluir o ajuste fiscal, mas nós precisamos de uma agenda de crescimento e de emprego. O governo destacou dois aspectos importantes nesse diálogo. Primeiro, o êxito do programa de investimentos em logística, que nós tivemos aí, para 11 estradas, 314 propostas para a concessão dessas estradas, dessas rodovias. E para quatro aeroportos, nós tivemos 100 propostas. O que mostra que muitas empresas estão interessadas. Isso é investimento privado novo, que gera emprego, gera modernização da infraestrutura, gera competitividade para o país. Paralelamente, o governo apresentou ao Senado Federal, primeiro ao Congresso, uma medida provisória que cria um fundo de compensação para a convergência da alíquota do ICMS. Nós vamos ter aí, esse é um debate que já tem décadas no Congresso Nacional, em que, em vez de nós termos 27 códigos tributários, nós teríamos um único código, uma única alíquota do ICMS, o que desburocratiza, simplifica, estimula a competitividade e o investimento do país. Esse fundo de compensação, exatamente para os estados que perderem receita, serem compensados por esse fundo que seria constituído. Além disso, um fundo de investimentos em infraestrutura, principalmente para as regiões mais, que precisam de mais impulso, como é o caso do Nordeste, do Norte e do Centro-Oeste, mas para todas as regiões do país. E hoje, aqui em Brasília, o secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Eider Pinto, apresenta os detalhes do novo edital para inscrições no programa Mais Médicos e as etapas do programa para este ano. A entrevista à imprensa será às 11 horas, no Ministério da Saúde. Criado há dois anos, o Mais Médicos prevê investimentos em infraestrutura dos hospitais e das unidades de saúde, além de levar mais médicos para as regiões carentes desses profissionais no país. O programa também prevê a criação de mais vagas para os cursos de medicina. Luana Karen, direto do Planalto. Legenda Adriana Zanotto